Hoje é o dia da tão esperada final da Liga Europa, o tudo ou nada da nossa equipa. Porque é mesmo o tudo ou nada, vamos fazer o primeiro jogo com o Braga só para aquecer. Se forem ver, nós no máximo já só subimos um lugar, já não há nada a fazer. Já vamos ficar fora da Europa se não ganharmos a Liga Europa, por isso temos mesmo que ganhar. E vou aquecer contra o Braga, é um bom jogo para aquecer. Vamos coxar de tirplaz, como é óbvio. E o Musa está com uma lesão grave. Pois, já nem me lembrava dessa. Ok, se calhar não vou com os melhores, tenho aqui alguns cansados, tenho que ver quantos dias é que vou ter. Descanso. Ok, temos quase duas semanas, então dá para ir com os titulares. Só não vou com o Colomani porque ele está mesmo todo morto. Todas as únicas alterações que eu fiz comparado com a equipa normal é meter o Henrique Araújo no lugar do Colomani, que está completamente cansado, como vê ali, e meter o Schell Rupp ali na esquerda. Bora lá. Estou a sentir Schell Rupp. Rafa, não tem estado a aparecer tanto? Tem que ser. Será que é a nossa despedida da Estádio da Luz? Já é. A nossa despedida da Estádio da Luz. Bora lá. Aí, eu estás vendo nessa altura do ano? Isto é tipo o Junho. Vai, é Maio. O clima não é normal, mas no estádio está todo aqui a apoiar. O jogo não vai ser carro, como é óbvio, o final da Liga Europa, os adeptos já estão a despedir. Cuidado, cuidado, cuidado. Sousa remata a grande defesa do Vlaco Odimos. O Vlaco Odimos está a ser essencial também. Nesta recuperação dos resultados. Tem sempre duas ou três boas defesas durante um jogo. Ui, mais esta, olha, esta categoria. Agora é David Neres. David Neres, puxa para o meio. Chuta. Ai, que porcaria de remato ao David Neres. Aos Neres, está a ver o Gonçalo Ramos a acelerar? Não, era para aqui, mas correu bem. Scheldrup. Scheldrup tem espaço. Chuta. Que... Ai, há a barra. Ele chuta tão bem, como é que é possível? Como é que é possível o jogador Constantino? Está tão bem, vai para ele de novo e já está. Ai, olha esta defesa. Vamos. Scheldrup joga tanto. No próximo ano ele vai ser a estrela, de certeza. Cuidado, André Horta. Eu não sei se é o André ou se é o Ricardo, mas... E aí, é o André porque o Ricardo é o vinte. Rassic, mete aqui no Banza. Está aqui o António Silva já, está pá no meio. Banza, o que é que vais fazer? Nada, nada, nada. Tira. Isso. Categoria. Que categoria. Bora, bora, bora. Enzo, está a ver ali o Neres, bem ligado. Neres, está cá atrás de novo. Enzo, vai fazer o quê? Mete na frente. Henrique Araújo. Toca. Nossa, Neres, remata. Que defesa. Vi já substituições. Meti o Rodrigo Pinho, Diego Moreira, Paulo Bernardo e mais ninguém. É só mesmo para rodar, para ter a certeza que eles não ficam demasiado cansados para o jogo com o Arsenal. Cuidado, cuidado, cuidado. Ricardo Horta. Não tem ninguém. Quer dizer, está tudo a marcar aliás. Não tem espaço. Esquece. Esquece. Esquece tudo o que vocês viram. Esqueçam tudo o que vocês viram. Porque isto... Ai, ai, ai. Que defesa do Vlacodismos. Agora vem o Braga com prigo. André Horta. Mete no Ricardo. Ricardo, vai tocar, não vai? Não, não. Não aconteceu só. Ai, é que porcaria. Vamos perder este jogo. Vamos perder este jogo. Bora, Henrique Araújo. Grande passo para Diego Moreira. Diego. Cruza. Está lá o Delacruz. Que defesa. Fudo. Vou começar aqui a marcar agora. Calma. Está a nossa? Paulo Bernardo. Chuta que porcaria de remate. Pá, isto também não importa. O que importa é a final da Liga Europa. Já não nos ia mudar nada isto. Era só mesmo para aquecer. Era um treino. Um treino mais competitivo. Mas jogámos muito melhor que o Braga. Ou seja, era uma grande sorte. 10 remates contra 7. E já foi aqui anunciada a equipa do campeonato. O Benfica não tem ninguém. Como é que é possível? Deve ter sido a primeira vez. E o Braga venceu a Taça de Portugal. Está parecidíssima, por acaso. Só esta observaçãozinha. Como já estamos indo para o fim da época, antes da final da Liga Europa, podemos só ver aqui os dados de cada jogador. O melhor marcador, claramente, foi o Gonçalo Ramos. Que grande época que ele fez. O Rikarouis também esteve muito bem. Subiu 3. 9 golinhos, 5 assistências. Mas, claramente, a melhor contratação da época com o Moani. Teve metade da época só. Também na primeira metade, o Rikarouis quase nem jogou. Mas com metade da época, 7 golos, 5 assistências. Grandes números. O Rafa, que foi desaparecendo, mas também está ali razoável. 4 golos, 5 assistências. Tal como o Neres. Mas o Neres fez uma grande época. Gostei. O Musa não tem golo. Não tem mesmo golo. 33 jogos, 4 golos. Mas ele é bom para ter aquela aceleraçãozinha. O Enzo. Espetacular. 3 golos, 3 assistências. Para o Médio Centro ainda por cima, foi defensivo como ele era. E os laterais foram essenciais para esta parte final da época. Melhorzinha. Ambos com 1 golo. O Grimaldo tem 5 assistências. Bade 2. Mas em jogo eles foram essenciais. Tal como o Ausner. O Ausner se melhorou muito. A fazer o papel do Médio Área e Área está espetacular. Em termos de jovens, Paulo Bernardo, um golo de 3 assistências. Diego Moreira, um golo e uma assistência. E o Scheldrup, muito bem. Um golo de 4 assistências. Ele que teve menos de metade dos jogos do Diego Moreira. Por isso, cuidado com o Scheldrup. Eu acredito. Em termos de evolução. Há os jovens que nós tínhamos subido. Já vi que isto vai dar tudo flop. Beresovski. Pá, ele tem mesmo cara de velho. Está com 16 anos. Está com 60. Ele ainda pode dar em alguma coisa. Vou investá-lo para o próximo ano. Alfonso Alves subiu 6. Ainda não sei se vou deixar na minha equipa ou se não. Mas se deixar, ele não vai ser titular. Que é o Diego Moreira e o Neres. Mas pode ser daqueles que entram. E quando o Rafa ou assim. Já estiver a ficar mais velho. Ele pode começar a ganhar oportunidades. Vamos ver o que é que fazemos com ele. Fabian Parrish subiu 3. Este não vai dar em nada. As evoluções que se podem destacar mais. É o Diego Moreira. 5. Como é que é possível subir 5 num ano? Samu também conseguiu subir 4. Muito bem. O Thiago Gouveia. Pois é. O Thiago Gouveia também teve grandes números. Teve 8 golos. E emprestado ao estrelo. E é isto basicamente. Se quiserem ver mais qualquer coisinha. Têm aqui os números todos. E a evolução aí ao lado. Se quiserem. É só meterem no stop. Mas foi uma boa época. Não, não foi. Pode ser. Se ganharmos a final. E é a final que vamos jogar. Bora lá. Ai, 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 ai. Mas nós passamos... Ai, eles estão com o Busquets. Nós passamos por equipas teoricamente mais fortes. Mas eles também são muito fortes. Madison, Busquets, Chalhanoglu, Lautaro Martínez, Lukaku, Savic, Bastoni, Onana, De Vrij, Gozans, Varela. Ai, ai, ai. O Real Madrid era mais forte. Já o Arsenal acho que não. O Arsenal também levou uns... Uns quantos. Ai, o Diego... O António Silva está triste? Estás triste com o quê? Tu vai perder velocidade, a sério? Pá, se calhar vale mais a pena jogar com o Morada, assim. Não, mas vou jogar com o António Silva. Apostar nos titulares. Eu acredito neles. Então vamos com os titulares. Está tudo no banco. Diego Moreira que subiu para os 72. Já tínhamos visto há bocado, pois é. Capitão, vai ser o Veríssimo. O Veríssimo é o nosso Capitão. E bora lá para a partida. Não dá para adiar. Vamos ganhar isto. Bora, Rafa. Eu acredito. Rafa tem que aparecer hoje. É hoje o dia de Rafa. Ai, hoje. Os adeptos do Benfica encherem isto. Coisa do Eusébio. Mas está a metade, metade. Ah, o Coisa do Eusébio está do lado do... Da Inter, ok? A taça mais linda do mundo. Aqui não há champions para ninguém. Ai, 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 ai. Bora lá. Quer ver todos concentrados aqui. E foi um caminho muito difícil do Benfica. Benfica passou pelo Real Madrid, União de Berlim e Arsenal. Enquanto a Inter passou só por flops. Nas minhas finais apanharam o PSV. Eu não vou deixar isto por causa... Porque o ING depois dá copyright. Não posso deixar. Bora lá para a partida. Eu acredito, malta. Cuidado, Salonoglu. Salonoglu. Mete no meio. Lá vai Lukaku. Lukaku. Ai, esta rasteira também saiu mal do Benfica. Mas não dei nada agora. Sair a jogar, malta. Enzo. Ai, ai, ai. Isto está perigoso. Também não é para sair assim. Vamos. Grimaldo. Mete no Rafa. Porcaria de recepção. Mas está nossa. Está nossa. Controla. Isso. Bora, Gonçalo Ramos. Vira. Gonçalo. Mete aqui no Colmoani. Colmoani, a defesa está mal colocada. Colmoani com o pé esquerdo. Ai, porcaria. Lá vai Lautar Martínez. Cuidado, cuidado, cuidado. Por isso me está a tapar. Por isso me tapa muito bem. Calma. Não. Salonoglu. Está sozinho. Ih, António Silva não consegue cortar. A Inter está a ganhar. A Inter está a ganhar ao Benfica. Deia fogo. Tive bem na mala de defender. Que porcaria. Toca no Enzo. Enzo. Está a vir o Colmoani. Muito bem. Colmoani. Fogo. Porcaria de recepção. Isto não está a correr nada bem. Estava com esperança. Também aquele golo foi um bocado de sorte. Eles não estão a jogar nada. Temos o remato de cada equipa. Vlaco Odimus. O Vlaco Odimus sofre um remato de um golo. Ele ainda nos pode salvar. Não vou dizer nada disso. Ele salva-nos muitas vezes. Não vou estar aqui a criticá-lo. Porque sofreu agora. Puxa para o pé direito. O que é que foi isto? Com o pé esquerdo? Ai, 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 ai. Não percebi o que é que foi aquilo. Resultou. Bora. Alexandre Abá. Alexandre Abá ganha a falta. Bem jogado. Vai bater o Livre. Os Livres são um bocado difíceis. Não sou o mestre dos Livres. Chuta. Ih. Que defesa. Foi bem dar mal a ti. Gonçalo Ramos. Está a ver o Ausner. Não é o Enzo. Lá vai o Enzo. Enzo. Chuta. Que golaço. Vamos. Que golaço de Enzo. Isto não se joga tanto. Ele aqui não arranja confusões. Eu não me importo. Eu não me importo que ele jogue. Ele aqui vai ficar para sempre. Só se pagarem a mesma cláusula. Eu acho que ele não tem cláusula. E lá está a Inter com os ressaltos já. Já está com os ressaltos. Bem jogado. Tira. Calma. Tira. Tira na categoria. Isso. Bem jogado. Bora. Gonçalo Ramos. Está a ver o Colmoani. Golo. Golo. Não vai conseguir ganhar na velocidade. Olha o Gonçalo Ramos. Olha ali. Já está. Nerd. 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 Aí. Porcaria de recepção. Não mais ganho. Gol. Gol. Vamos. Estamos a ganhar. Ai. É que anda porcaria de recepção do David Nerd. Ai. Eu já estava mesmo a pensar. Vou perder isto. Vou perder isto. Ainda posso perder. Não vou futexar sinto mais. Ai. Eu só ganho a Liga Europa no primeiro ano. Isto já é espetacular. Deste é que eu não estava à espera. Hora de Shell Droop. E vou só fazer isso. Colmoani também já está um bocado cansado. Vamos ter o Henrique Araújo. Ai. 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 É isso. Manda calar. Nerd. E é no Estádio das Ventes. O Ifica este ano também fez história e no Estádio das Ventes. Fez história não. Mas ganhou. Ai. Ou a Nana também foi mal batido. Bora lá. Shell Droop. E é o Henrique Araújo. Epá. Porcaria. Lá vai Busquets. Faz a falta. E é bem jogado. E na rasteira. Cuidado. Veríssimo. Já dá no Globo. Veríssimo que monstro. Bora. Isso. Olhem ali. Olhem ali no Nerd. Olhem no Nerd. Ninguém dispara. Ninguém dispara. Ninguém dispara. Cruza posse com o poste. Ai. É mau cruzamento. Vamos. Enzo. Mete na esquerda. Está fora de jogo. Porcaria de passe. Mas vamos ganhar. 20 segundos. 20 segundos. Vamos ganhar este jogo. Tira. Ai. Porcaria. Foi falta. Foi. Não se esqueça como é que fiz isto. Gandazar. Falta. Cuidado. Já lá no Globo. Vai rematar. Não, não vai. Tira. Bem. Já está. Ganhámos. Ganhámos a Liga Europa. Ganhámos a Liga Europa. Ganhámos. Duvidaram de mim? Não podem duvidar. Vamos à Champions. Fogo. E ganhámos a Liga Europa. Isso ainda é mais essencial. Esta equipa vai valorizar tipo... Mas eu não quero vender. Não quero vender. Agora é só contratar para melhorar. E não sei o que é que há para lhe melhorar. Isto era uma questão de tempo. O Veríssimo... Ai. O Veríssimo é a diferença que ele fez. Saiu o Otamendi e entrou o Veríssimo. Olha esta equipa. Campeões... O Veríssimo... Que vitória. Hora de levantar a taça. Aí vai ser o Goncio. Não, é o Veríssimo, não é? Lucas Buríssimo O Imperador Teve uma lesão grave e voltou Voltou no seu melhor Que vitória Ganhámos a Liga Europa Fogo Nem acredito Que vitória Que humilhação Ok, depois aparecem os bacanas a gritar Isso não faz mal Falvanta de novo, isso mesmo Agora é deixar isto em loop Aí o estádio das viventes cheio de benfiquistas Olhem este ambiente na equipa Não é qualquer um Fui o que queria isto Para o ano há mais Para o ano há mais Vai haver champions Aí a ganda festa Calma é a Liga Europa Shell drop também está ali Tem que estar mais à frente Ele é essencial São todos essenciais Acabaram os treinos Tinha que acabar em algum momento Que vitória Não era possível sem vocês Vocês jogadores Vocês estão a ver o vídeo Mas também é graças a vocês Como é óbvio Tiveram-se aqui sempre a apoiar a série E vão continuar a apoiar Na próxima época E se calhar daqui a duas Tentado sempre a apoiar nos comentários A me ter gosto Muitas vezes É das séries Estamos a ter mais visualizações Tipo no geral Tipo ronda às 300 Já chegou às 1000 e tal Por isso já está bom Também me está a fazer crescer o canal mais um bocado Mas isso é normal não é? Se eu meto mais vídeos E o canal cresce Agora tenho mais tempo Por acaso agora vou ter exames Mas vocês nem vão notar isso Vou ter exames Dia 9, 16 e 24 Acho eu Por isso Não 9, 19 e 24 Mas vocês não vão sentir falta de vídeos Que eu já estou a gravar isto tudo bem adiantado Estou a gravar esta final Vai ser hoje o vídeo dos 16 aves Por isso só para verem Já acabei também a série do tour Mas isso é conversa para outros dias O vídeo de hoje vai ficar por aqui E a época Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo E tchau